Capítulo 927, Manual Celestial de Desafiar o Mundo 1. Depois que ele voltou para a cidade nuvem flutuante, Yun-she chegou ao pátio de Ksiao-ling-shi. Tanto o interior como o exterior do pátio eram excepcionalmente limpos e arrumados. A cadeira e a mesa dentro da sala estavam completamente impecáveis, enquanto uma fraca fragrância com a qual Yun-she estava muito familiarizado enchi o ar. Ksiao-ling-shi era a pessoa que estava mais próxima dele em suas duas vidas. Desde a infância até o 16º ano de idade, eles não haviam sido separados por um dia. Além disso, a pessoa que ele mais devia além de Shu-ye-shan era Ksiao-ling-shi. Ele havia protegido a família real e nação Vento Azul por Kang-yui, vingando seu pai e seu país, fazendo com que nação Vento Azul disparasse para o topo do continente céu profundamente. Ele havia perdoado a seita da Fênix Divina no final por causa do Feng Shuler, enquanto os ajudava a escapar completamente da ameaça de destruição. Ele também fez com que a alma da Fênix acordasse rapidamente. Ele ajudou a pequena Imperatriz Demônio a proteger o reino do demônio ilusório e ajudou a completar a vingança que dominou sua vida. Kang-yui já era sua esposa, Feng Shuler também estava envolvido com ele, e ele mesmo se casou na família da pequena Imperatriz Demônio. Na realidade, a única pessoa com quem ele nunca fez nada foi Ksiao-ling-shi. A única coisa que ele lhe dera era uma promessa vazia. Além disso, Ksiao-ling-shi nunca havia pedido nada para ele antes. Ela nunca tinha sequer resmungado nem de queixado dele. Em vez disso, ela estava sempre silenciosamente ao seu lado, sempre olhando para ele, preocupando-se com ele, orando por ele e sentindo medo por causa dele. Mas agora, todas as calamidades desapareceram e aquelas existências que já haviam estado além de seu alcance estavam agora firmemente sob seus pés. Não havia mais nada que pudesse ameaçar as pessoas ao seu redor. O nono coração do avô finalmente foi desfeito e ele finalmente poderia cumprir a promessa que ele fez com Ksiao-ling-shi todos aqueles anos atrás. Mesmo que ele já tivesse decidido, Yun-shi ainda sentiu nervosismo e ansiedade persistentes em seu coração. No presente continente céu profundo, basicamente não havia mais nada que pudesse deixá-lo ansioso. Mas antes mesmo de ter trazido esse assunto diante de Ksiao-ling-shi, ele já estava tão nervoso que seu coração batia em seu peito. Ele sentiu ainda mais apreensão do que quando estava prestes a enfrentar Xuanyang-vendian. Yun-shi sentou-se na frente da mesa e esperou na câmara de Ksiao-ling-shi durante muito tempo, mas Ksiao-ling-shi ainda não havia voltado. Enquanto esperava por ela, tirou a misteriosa Jade Preta que o soberano Diabo do Massacre Lunar havia deixado para trás e ele começou a rolar ela em sua mão. Desde que ele obteve esta misteriosa Jade Preta, Yun-shi costumava retirá-la para tentar pesquisá-la. Porque era simplesmente muito misteriosa. Ela sofreu a erosão do selo do Deus Moligno por milhões de anos juntamente com o Diabo do Massacre Lunar, mas manteve-se perfeita e sem defeito. Sua superfície era tão brilhante e suave que nem sequer o menor arranhão podia ser visto. Mesmo que o corpo do soberano Diabo do Massacre Lunar tenha sido reduzido à carne picada pelo golpe de espada que Yun-shi deu com todas as suas forças quando ele abriu o portão do ressoar dos céus e seus restos foram queimados em cinzas pelas chamas do Corvo Dourado, a misteriosa Jade Preta permaneceu completamente intacta. Todo tipo de energia que foi infundida nela desapareceu instantaneamente sem deixar vestígios e até Jasmine e a alma do Corvo Dourado, cujas memórias se espalharam para a antiguidade, não conseguiram descobrir o que era exatamente essa Jade Misteriosa Preta. A razão pela qual ele a trouxe agora foi porque ele recebeu um lampejo de inspiração enquanto ele estava esperando por Xiaoling-shi, já que isso era algo que veio do soberano Diabo do Massacre Lunar e era tão preto quanto a noite profunda. Havia uma chance de 80 a 90% de que era uma espécie de pedra antiga do Diabo. Se não tivesse nenhuma reação ao seu próprio poder, ao poder de Jasmine ou ao poder do Corvo Dourado, talvez reagisse a profunda energia da escuridão. E um cheque colocou a misteriosa Jade Preta sobre a mesa antes de concentrar-se brevemente. Imediatamente, uma bola de luz muito negra apareceu acima da palma da mão. Depois disso, ele lentamente se aproximou da misteriosa Jade Preta quando ele empurrou o aglomerado de luz negra para ela enquanto ele tentava inserir a energia. Mas, o resultado foi exatamente o mesmo quando ele tentou pela primeira vez. A profunda energia da escuridão que entrou na misteriosa Jade Preta desapareceu instantaneamente sem deixar vestígios, como se tivesse sido engolida por um buraco negro invisível. E um cheque caiu em um silêncio momentâneo. A luz negra em sua mão imediatamente inchou, mas desta vez, ele não usou apenas a energia encontrada dentro de suas profundas veias, ele mesmo usou o poder primitivo das trevas que estava contida no orbe da origem do Diabo. Ambos os tipos de profunda energia da escuridão combinaram e o espaço que o rodeava imediatamente tornou-se excepcionalmente escuro e sombrio. O ar ficou frio e a luz negra silenciosa que flutuava no meio das palmas de Yun-She parecia se tornar o centro de todo o universo. Uma energia de escuridão extremamente densa essudou daquela bola de luz negra, enquanto Yun-She a tocava cuidadosamente na misteriosa Jade Preta. Mesmo que fosse apenas uma pequena bola de profunda energia da escuridão, se a profunda energia da escuridão dentro fosse completamente liberada, seria suficiente para engolir toda a cidade nuvem flutuante e transformá-la em um deserto desolado. No entanto, no momento em que este tipo de poder entrou em contato com a misteriosa Jade Preta, ele desapareceu instantaneamente e completamente, como todos as vezes anteriores. A Jade Preta nem sequer realizou o menor dos movimentos, muito menos se danificou. A energia mental que ele havia utilizado da profunda energia da escuridão, também desapareceu e não conseguiu sentir nada. Yun-She perdeu imediatamente as palavras. Para pensar que mesmo a profunda energia da escuridão não provocaria qualquer resposta disso, o que exatamente esse pedaço de Jade Preta deveria ser? Com descontentamento, Yun-She trouxe a espada diabólica da noite eterna que pertencia ao soberano diabo do massacre lunar. Primeiro, ele tocou o corpo da espada contra a misteriosa Jade Preta, mas depois disso, ele concentrou sua profunda energia e fez a espada brilhar com luz negra antes de empurrá-la para a Jade Preta. O resultado que se seguiu ainda não provocou nenhuma reação alegre dele. Ele tentou vários meios para infundir energia a esse objeto, mas toda vez que ele fazia, a energia desaparecia sem deixar rastro. Mesmo se você jogasse um boi de argila no mar, isso ainda causaria algumas ondulações pelo menos. Mas a energia que entrou nesta misteriosa Jade Preta simplesmente desaparecia sem deixar rastro. Na verdade, nem mesmo um único som foi feito à medida que a energia desaparecia. Eu ainda não estou convencido. Yun-She agarrou a espada diabólica da noite eterna enquanto ele começou a concentrar a profunda energia da escuridão em sua mão mais uma vez. Mas, neste momento, de repente percebeu que a aura de Ksiao Ling-X se aproximava. Ele rapidamente arrumou a espada diabólica da noite eterna e retraiu sua profunda energia da escuridão. Depois disso, ele varreu sua mão freneticamente, dispersando completamente a energia da escuridão que demorou na área para evitar que isso prejudicasse Ksiao Ling-X. Depois de ter feito tudo isso, a figura de Ksiao Ling-X apareceu na frente da sala. No momento em que ela viu Yun-X, seus lindos olhos se iluminaram. Ela falou com um sorriso alegre no rosto, Pequeno X, eu ouvi do pai que você havia retornado. Eu procurei de um lado a outro por você e eu até esperei em seu quarto por um bom longo tempo. Mas pensar que você realmente ficou correndo por aí. Eu tive uma questão para atender, então eu saí por um tempo e Yun-X levantou-se e sugou uma pequena respiração de ar antes de falar com uma voz determinada, Ling-X, vamos. Nós vamos ver o avô juntos. Ah! A aparência séria e solene de Yun-X causou uma aparência de suspeita aparecer no rosto de Ksiao Ling-X. Você não chegou do lugar do avô agora mesmo. Então, o que aconteceu desta vez? E? Essa pedra em sua mão é tão bonita, esta é a primeira vez que eu já vi uma luz tão fantástica e exótica. A misteriosa Jade Preta ainda estava deitada na mesa enquanto Yun-X não o havia retirado a tempo. Yun-X imediatamente disse, esta pedra foi algo que eu peguei de um certo lugar, eu simplesmente não consegui descobrir exatamente o que deveria. Antes que Yun-X pudesse terminar sua frase, ele abruptamente parou de falar. Ling-X acabou de dizer que viu luz. Ele instintivamente se virou e depois lançou abruptamente seu olhar para o objeto em questão. Ele viu que a misteriosa Jade Preta que ele tinha deixado na mesa ao lado dele estava incrivelmente brilhando com luz neste momento. Era uma luz estranha e bizarra de cor cinza nela. Desde que ele pegou este pedaço de Jade Preta, independentemente dos métodos utilizados, mesmo quando estava no nível de poder de Jasmine, eles não conseguiram provocar a menor resposta. Mas, neste momento, estava realmente liberando luz por conta própria sem nenhum estímulo. Além disso, era uma luz estranha e bizarra que ele nunca tinha visto antes em sua vida, uma luz de cor cinza. A cor dessa luz não pertencia a nenhuma das energias elementares que Yun-X conhecia. Só existia como uma camada fina que cercava a Jade Preta, mas cobriu completamente a profunda cor negra da Jade Preta. O que era ainda mais estranho era que esta camada de luz cinza não exalava nenhuma aura nem mesmo o menor vestígio disso. Foi ao lado de Yun-Xê, mas, se não fosse pelas palavras de Ksiao Ling-Xi, ele nunca teria notado sua aparência. Deve estar bem ciente do fato de que a percepção espiritual atual de Yun-Xê era tão forte que mesmo a mais fraca cintilação da luz de um vagalume não poderia escapar de sua notificação se acontecesse dentro de um raio de 330 metros à sua volta. Então, enquanto olhava para aquela luz cinza, que de repente apareceu do nada, Yun-Xê ficou de pé com uma aturdida admiração. Por um momento, ele esqueceu completamente o que ele acabou de decidir. Pequeno Xê, depois de ver Yun-Xê de repente ficar quieto e sem responder, Ksiao Ling-Xi caminhou com um olhar suspeito em seu rosto. Ao aproximar-se, a luz cinzenta que irradiava o misterioso jade preto de repente pulsava. Depois disso, começou a crescer mais brilhante e mais densa com cada momento que passava. No momento em que Ksiao Ling-Xi se aproximou do lado de Yun-Xê, a luz emitida pela misteriosa jade preta se transformou de um cinza maçante e fina para uma evidente cor prateada brilhante. Ah! Sua luz ainda pode continuar a mudar? Ao ver essa luz mudar diante de seus próprios olhos, a curiosidade de Ksiao Ling-Xi cresceu ainda mais. Pequeno Xê, o que é exatamente isso? É algum tipo de profundo cristal especial? Esta é a primeira vez na minha vida que já vi algo emitir uma luz dessas. Yun-Xê não respondeu porque toda sua atenção estava inteiramente focada na luz que havia gerado de um cinza fraco para uma prata brilhante. Havia apenas duas maneiras pelas quais a luz emitida por qualquer energia poderia escapar de sua notificação se fosse perto dele. O primeiro era que o nível desse poder era muito baixo. O segundo era que o nível de poder era muito alto. Mas, não importa quão baixo fosse esse nível de poder, mesmo que fosse tão insignificante como a luz emitida por um vagalume, isso ainda não era capaz de não liberar quase nenhuma aura a uma distância tão próxima. Se fosse esse o caso, poderia ser que o nível das leis encapsuladas por esta luz fosse tão altas que atingisse o nível que minha alma não poderia compreender e minha percepção espiritual não seria capaz de senti-la. Mas se era realmente luz dada por uma energia que estava em um nível extremamente alto, então, por que não consegui sentir nada quando meu dedo entrou em contato com isso? Além disso, esta intensa cor de prata brilhante por que a sinto tão familiar? Parece que eu tinha visto a mesma cor exatamente não há muito tempo. Agora, onde eu a vi? E um cheio enfocou sua mente quando ele desceu em um trance meditativo e rapidamente passou por todas as lembranças que ele teve de suas recentes escapadas. Ao fazê-lo, uma luz de prata quase idêntica piscou abruptamente no fundo de sua mente. Embaixo do penhasco fim das nuvens o cabelo longo daquela menina com os olhos multicoloridos. Isso estava certo. Seu cabelo era exatamente a mesma cor prateada brilhante. No fundo desse abismo de escuridão ilimitada, seu cabelo brilhava com uma luz prateada quase esbranqueçada. Esbranqueçada isso era muito semelhante à luz prateada que estava bem na frente dele. As engrenagens em sua cabeça rapidamente giraram. Afinal, essa era apenas a cor do cabelo daquela menina. Além disso, ela também era um corpo espiritual ilusório e mesmo que as duas cores fossem muito parecidas, era apenas a cor coincidentemente correspondida. A cor do cabelo de uma pessoa e a cor emitida por um pedaço de jade preta primordial não devem ter nenhuma conexão. Pequeno Xê. Pequeno Xê. Xial Linguxi chamou o seu nome muitas vezes seguidas e até acenou com as pequenas e lustrosas mãos brancas na frente do rosto. Pequeno Xê. O que há de errado com você? Por que, de repente, você ficou atordoado? E um Xê foi puxado para trás na realidade pelos gritos de Xial Linguxi e ele apressadamente respondeu, não há nada de errado. É só que esta também é a primeira vez que eu já vi essa pedra se acender, então fiquei bastante chocado. Assim que essas palavras deixaram sua boca, seus olhos, que estavam olhando para Xial Linguxi, de repente pularam. Porque de repente percebeu que a jade preta, que nunca havia dado uma única resposta no passado, começou a brilhar abruptamente quando Xial Linguxi apareceu. Além disso, o brilho foi lentamente transformado de uma cor cinza em uma prata intensa e brilhante. Isso também aconteceu enquanto Xial Linguxi se aproximava disso. Isso foi. Isso não está certo. Isso deve ser pura coincidência. Como Linguxi poderia ter alguma conexão ou suscitar alguma reação de algo que pertencesse ao soberano diabo do massacre lunar? Embora seu coração estivesse negando isso, ele não conseguiu dissipar suas suspeitas. Ele hesitou por um momento antes de falar. Linguxi, você pode tentar algo para mim? Mova alguns passos para trás. Ah! Os lábios de Xial Linguxi se abriram um pouco. Mesmo que ela não conseguisse entender a razão por trás disso, ela ainda recuou alguns passos. Como isso? Quando Xial Linguxi recuou, a luz emitida pela misteriosa Jade Preta começou a enfraquecer. Cada passo que Xial Linguxi recuou causou a luz dela enfraquecer proporcionalmente também. Depois que ela recuou quatro passos e ficou no lugar, a luz emitida pela Jade Preta também se estabilizou imediatamente e parou de mudar. E um che...